A coordenação do projeto Câmara Mirim se reuniu pela primeira vez em 2018. No encontro do dia 21 de fevereiro, foi apresentada a proposta de trabalho desse ano. Temos duas novidades. A primeira é essa parceria com a Universidade Federal de Rio de Fora, que ela já existia no Parlamento Jovem, agora também foi concretizada para a Câmara Mirim. E a outra novidade é que esse ano nós vamos ter 12 escolas participando da Câmara Mirim em 2018. Quatro escolas particulares participam da edição 2018. Centro de Educação Interativa, Colégio Apogeu, Colégio dos Jesuítas e Colégio Viana Júnior. As outras oito escolas são municipais. Aura Bicalho, Rocha Pombo, Belmira Duarte Dias, Dr. Ademar Rezende, Dr. Paulo Japiaçu, Henrique José de Souza, União da Betânia e Vereador Marcos Frez. A Câmara Mirim tem duas etapas. Uma que acontece dentro das escolas. Então, a partir do momento que as escolas escolheram, os grupos de estudantes que vão participar da Câmara Mirim, esses alunos vão passar por um processo de capacitação, esse ano realizado pelos monitores, que são os alunos da universidade que foi inserido no projeto agora. Terminado, então, esse processo de elaboração de propostas, a gente parte para a segunda fase, para a segunda etapa, que a gente chama de etapa municipal. Quando nós reunimos os estudantes de todas as escolas participantes, para discutir as propostas elaboradas em cada uma das escolas, e escolher aquelas que devem ser interessadas, encaminhadas para a mesa diretora no final, na plenária municipal. Essa professora do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, que participa do Câmara Mirim pela primeira vez, acredita que a iniciativa é importante para a formação política dos estudantes. Tanto o Parlamento quanto a Câmara Mirim venham a ser projetos fundamentais de educação política voltado para jovens. E no momento que a gente vive de grande turbulência para a democracia brasileira, é importante que a gente realmente faça projetos voltados para a educação política dos jovens, para que não aconteça o que vem acontecendo com relação aos abalos da democracia brasileira. Além do contato com a política, o projeto também possibilita a interação entre alunos de diferentes escolas. A expectativa de levar para o menino a oportunidade de sair do convívio social do bairro e conhecer a necessidade da cidadania de ser cidadão. Ter um contato maior com a questão política, conhecer também como é o dia a dia na Câmara Municipal, porque às vezes a gente tem aquele estigma de uma forma de presença política na nossa cidade. Quando aqui você está presente, você percebe que tem outras intervenções, tem outras possibilidades. A cerimônia de instalação do Câmara Mirim 2018 está prevista para o dia 12 de abril. No mesmo mês, começa a capacitação dos estudantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.